O Ponséco amei e perdido vaguei, longe e longe do meu Salvador. Mas o céu ele desceu e seu sangue verteu, pra salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi o pecado castigado em Jesus. Foi ali, pela fé, meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, convertei-me e não quis, ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi o pecado castigado em Jesus. Foi ali, pela fé, meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Mais um dia senti, meu pecado ergui, sobre mim a espada da lei. Apressado, fui na cruz, foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi o pecado castigado em Jesus. Foi ali, pela fé, meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Com gritoso, então, este meu coração, conhecendo o exalço, o amor. Que levou, pela fé, meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Que levou, meu Jesus, a sofrer lá na cruz, pra salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi o pecado castigado em Jesus. Foi ali, pela fé, meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Foi na cruz. Foi na cruz. Foi na cruz. Foi na cruz. Foi na cruz.